Gamers, hoje, para a minha surpresa, no Game Pass acabou de sair um joguinho de terror. Eu há uns dias que tenho estado a ver este joguinho de terror, deixa-me algo interessado. E o jogo é o Dulls Who Remains. Caso tivesse o Game Pass, gamers, dá lá uma verificada, principalmente se gostar de jogos de terror, como eu gosto. E eu quero ver, claro, como é que está este jogo. Por isso, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscreve para não perderes nenhum conteúdo novo que eu venha a trazer no canal e vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição para comprar jogos mais baratos e bidas energéticas mais baratas. Então, gamers, vamos lá ver como é que está Dulls Who Remains. Vamos a isso. Você nunca sabe o quão sorte você é quando você tem uma vida perfeita. Tudo parece ser tomado por conta. Tudo parece ser tomado por conta. Losing algo faz você perceber o quão feliz você é. E aí, tudo começa a se separar. E aí, sua vida passada se sente como um sonido distante. Um filme que você viu há muito tempo. Você se tornou um filme que você não reconhece. O que é o ponto? Eu continuo a desculpa a todos que me amam. Estou no motel nos Arredores de Dermunte, vem ter comigo à noite, é nossa, tenho uma surpresa. Ah ok, então és traidor, viste ter vergonha na cara homem, não se trai. Será que a Diana é giro ao menos, ao menos diz que me estás a trair a tua mulher com alguém que é melhor que a tua mulher, não é trair a tua mulher com alguém que se parece pior que a tua mulher, isso não faria qualquer sentido, não é? Em que quarta é que ela está? Ao menos nem isso sabes, vais-me fazer aqui andar às voltas à procura da Diana. Será que alguém na recepção pode-me ajudar para saber onde é que está a minha mulher? Pode apanhar este objeto, quer que há de razão, eu vou apanhar objetos. Eu preciso é de alguém aqui para trabalhar, ou da casa, ou da casa, alguém que desligaste a música, se faz favor, não está cá ninguém, então eu vou-me servir a mim mesmo, ok, obrigado. Então Diana, deixa cá ver, quarto 2. Eddie, tentei ligar-te mas não tenho rede, provavelmente chegas daqui umas horas, vou aproveitar para passar um pouco pelas brasas, a chave vai ficar debaixo do tapete, mal posso esperar por te ter aqui, ah, estou no quarto 2, Diana, ok, bem, podia andar aqui ou a bater às portas todas, que na porta número 2 não me estava a dar rigorosamente nada, gamers, nada de nada. Então temos a chave do quarto, boa, e agora já posso abrir a porta, chave usada, Diana, querida, fofinha, amor da minha vida, a seguir à minha esposa, pelos vistos, uh, alguém está a tomar banho, deixa eu só ler o que é que diz aqui, há um jornal, aparentemente, desaparecimento durante a noite, Michael Ridley é a quarta vítima no caso dos estranhos desaparecimentos, tal como nos casos anteriores, a roupa do Sr. Ridley foi encontrada numa poça de sangue, o xerife Matthews pede que todos se mantenham em casa após o cair da noite. Ok, pelos vistos existem aparecimentos, vamos lá ver se a Diana está na casa de banho, não, 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 nada disto me vai impedir de ver a Diana. Yeah, deixa eu agora, ok, onde é que ela anda? Diana, onde é que está o telefone? Olá? Quem é que me está a ligar? É o serviço de quartos? Stay in the light. Fica, para quê? Ok, olá? Posso apagar isto? Não, não, não. É melhor não apagar isto, ela deu-me uma... Disse para ficar na luz, ok? Isto, o que é que isto faz? Ui, que caracassas! Ei, 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 ladrão, ladrão! Como é que eu vou seguir para Dormund agora? Bem, há aqui uma carrinha, talvez eu possa roubar a carrinha. Uau, obrigado, segui para Dormund. Yeah, mas não há aqui ninguém, roubaram-me o carro. Como é que raio é que eu vou para Dormund? A pé? Será que eu tenho mesmo que ir atrás do carro a boots? Eu não vejo outra solução. Segui para Dormund, yeah. O tempo não está nada famoso. O tempo não está nada famoso. Como é que estou com isto, homem? O gajo caiu? Oh, credo. Ela disse para... Eu estou a tentar. O que é isto? Está lá no wake? Oh, credo. Como é que tu viste o machado? A única coisa que eu vi foi olhos. Há aqui alguma coisa que eu possa utilizar contra eles? Ah, o motor. Ok, está aqui um gerador. Ahá! Ok, vamos de luzinha a luzinha. Ahá! Mas o quê? Ou quem? Está ali um carro. É o meu carro! Ainda por cima está a arder! E arder! Vamos para a próxima luz. Oh, caralho! É um pássaro, credo. Estúpido pássaro. Ahá! Oh, credo. Ahá! Calma, 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 calma. Ui! Ui, eles estão do lado de fora. Ok, eles estão do lado de fora. Menos mal. Estou-me a arrepiar todo. Tenho mesmo os pelos das bolas arrepiadas. Eu vou perdoar a maldade deles e nunca mais irei recordar os seus pecados. Hebreus 8.12. E está ali outra nota. Oh, credo. Mas eu não vejo nenhuma luz. Está aqui a luz. Então só preciso arranjar uma lanterna. Toda a gente tem uma em casa, certo? Acidente trágico. O corpo de uma rapariga de 13 anos foi encontrado perto da serração. A vítima terá presumivelmente caído do trilho das bicicletas. As autoridades afirmam que foi um acidente e que nada mais há a investigar. Será? Será que não há? Não? Hum... Hum... Não sei, não. Não sei, não. Mas o jogo é realmente escuro. E eu não sei o que é que tenho que procurar ao certo. Só sei que tenho que seguir para Dermonte. Eu vi ali o que parecia ser um trator ou alguma coisa. Talvez eu possa arranjar uma chave dentro de casa. Ha, ha, ha. Queria ou não era? Eu abro-vos a porta. Venham até cá. Vá, venham. Oh, credo. Não se vê nada cá fora. Nada de nada. Oh, credo. Quem é que me fechou a porta? Quem é que me fechou a porta? Ah, está aberta. Ok, ok. A porta está empurrada. Não vai abrir. Oh, caralho. Eu só me aproximo um bocadinho. Só para ver. Os gajos engarraram-me logo, pá. Ok, antes de irmos lá à porta, vejamos aqui o que é que este botão faz. Ok, acendeu-nos umas quantas luzes. Já que no andar de cima da casa eu não posso fazer grande coisa. E aí, como é que vamos ligar as luzes do campo? Talvez aqui dentro haja algum interruptor ou gerador. Algo que eu possa utilizar. Utilizar? Será isto o gerador? Ah, claro. Oh, uma chave para esta gaveta. Oh, está aqui mesmo uma chave. Não sei para que é que serve a chave. Chave da garagem. Boa. Isto não é garagem. Agora, onde é que é que está a garagem? Olha, ok. Então, esta é a chave. Oh, credo. Não se vê nada. Para a garagem não se vê nada. Oh, credo. Eu não quero estar aqui a alucinar. Vá, deixem-me lá da mão. Alucinações. Não, não, não. Alguma coisa? Nada. Nada de fusíveis. Ah, está aqui o versível. Estava escondido. Boa. E agora? Isto são portas automáticas. Não daria para abrir aqui por dentro? Alguma coisa assim? É preciso ter aqui o carro pisto de se abrir? Eu acho que não consigo abrir a porta da rua. Não é por nada. Acho que vou ter que dar a volta. O mais rápido que eu conseguir. É, é, é. Pira-te, 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 pira-te. Ok. Continua a correr. Não pares. Nunca. Pares. Ih, já temos o fusível. Boa. Está a funcionar. Ok. Tudo bem. Temos luz acesa. Onde é que há a passar? Ah, é espantalhos. Isto vai ser aqui tipo um labirinto, não? Oh, credo. Não vejo nada. Oh, credo. Não sei, mas temos uma foto para podermos interagir. Isto não foi a foto que nós vimos. Isto foi tomado um dia de nada. Estou marcado dois anos depois. É pá, eu até sou um gajo giro. Ah, nada mal. Andrea! Ou vi alguém a gritar. Ou a guinchar. Ou a enforcados. O que é este lugar? Eu acho que é um lugar a evitar, meu amigo. Eu acho que isto é um lugar a evitar. Não sei porquê. Não sei. Ela gostou de dormir. Eu me interessa nisso. Estou tão feliz lá. Então, o que é que se passou para não serem mais felizes? Além de tu estares a trair a tua mulher, claro. O que é que se passou a mais? Não sei, segue-a. É melhor do que ficarmos aqui parados à espera de que alguém lhes faça mal. E aquela porta vai dar a meio do nada. Mas quem é que está ardendo? O coelho? Rocky. A Rosy, pelo que dá para entender, se calhar já não está na vida do casal. Mas isso continua a não ser metido para três da tua mulher. A luz, me trouxe aqui? Bem, tu querias vir até Dormonte, por isso estás em Dormonte. Eu me lembro de passar por aqui. Dormonte é apenas um pouco de milho por perto da rua. E a porta. E não dá para nós entrarmos. Não pelo menos pela porta da frente. Eu não consigo ligar aqui as luzes do carro. Eu não consigo ligar aqui as luzes do carro. Parece que algo está... Enfimado no carro. Talvez haja alguma coisa nesta luz. Vou ser teleportado para mundos diferentes ou o quê? Temos aqui. Herbicida. Estou procurando isto aqui. É apenas o que eu preciso. A sério? Precisamos de um herbicida? Para quê? Para que é que, porém, nós vamos precisar de um herbicida? Para que é que eu levar coisas deste mundo para o outro resulta? É uma chave. A chave do quê? Do carro não deve ser, não é? Porque ele continua a dizer a mesma mensagem. Tenho um herbicida que não sei onde é que posso utilizá-lo. Deixa lá ver se me deixou escapar alguma coisa neste mundo. Ah, ok. O herbicida vai ser para utilizar... Então, um mundo afeta o outro. Além de poder trazer as coisas, parece que... Eu posso utilizar coisas deste mundo para desimpedir aqui e afeta o mundo onde nós viemos. Agora, como é que nós entramos neste mundo? Bem, não sei ao certo, mas também acho que não há muita coisa a entender porque nós estamos a ser perseguidos por coisas estranhas. Não é ao certo. Porém, talvez a chave também seja do carro. Não me parece que seja do carro. E está aqui mal. E está aqui mal. Se calhar é alguma coisa no outro mundo, já que ele diz que isto parece muito pesado. Não há nada que eu possa fazer neste lado. Vejamos o outro lado. Bem, no outro lado está agarrado umas redes. Por isso, vamos aqui remover. Ok? E agora vamos lá voltar. E já não está no caminho. Boa, gamers. Conseguiram. Vocês são os maiores. Por que é que ninguém me deixa passar em segurança? Será que é esta porta que eu quero? Yep. Oh, creio. Está tão escuro. Ok, ok, ok. Desaparece. A casa de banho é minha. Animal. Será que eu tenho que ligar isto à tomada? Vamos lá. O Jason esteve aqui e o Jason não puxou o atoculismo. Jason, és um porco. Um papelinho. O que é que nos diz? Bob, deixa a chave na caixa do correio. Ainda bem que eu já tenho a chave, Bob. Olá. Ninguém aqui? Não sei, mas eles poderiam desligar a música. Que as músicas podem conter direitos de altura. Ok, deu para desligar este. Nada de especial. Nada de especial. E um isqueiro. O isqueiro pode vir a dar jeito. Vamos levar connosco. E agora aqui não há mais nada de especial. Já temos uma luz. É, é. É isso mesmo. Tenham medo. Tenham muito medo. Ok, o que é que eu vou jantar hoje? Nada, porque eu não posso agarrar rigorosamente nada. Não sei se é boa ideia estar aqui com o isqueiro. Aqui bem perto da bilha de gás. Não é? Sai para lá, Satanás. É, é isso mesmo. Acho bem que tenham medo. Tenham morro, creio. Oh, creio. Não, onde é que eu estou? Ah, eu fui esfaqueado num olho. É que foi mesmo na vista, pá. Morrer aqui não me ajudou de nada, não é? Porque eu tive que voltar tudo atrás. Mas agora que temos outra vez o isqueiro. Talvez eu consiga continuar a minha jornada. Sim. Nós já sabemos que eles têm medo. Eu não sei o que é que eles querem. Mas eu não sei porque é que tu queres descobrir o que é que eles querem. Agora, será que dá para eu ir para o... Porquê que não dá para eu ir para o carro? Seguir para Dormonte. Bem, nós temos um isqueiro agora. Oi. Eu pensava que você fosse uma deles. Não és? Talvez ela tenha tirado a máscara. Você está bem? Possível, mas eu não me sento alone. Meu nome é Annika. Eu sou Edward. Prazer em conhecê-te, Annika. Alguém mais com você? Annika Skywalker? Eu tenho que ir. A mãe está vindo. Quem é, mãe? O que? A tua mãe está aqui? Não há tempo para perguntas. Você precisa ir. Ok. Por que? Eu não posso apenas ir aqui. Vá, Edward. Você me vê depois. Eu acho que ela é uma delas bacana. Porque ela tem os olhos azuis como eles. E está ali a brincar com o Ioiô ao pé deles. Por isso eu acho que não há grandes problemas para ela. Jovens, com licença. Muito obrigado pelo vosso tempo. É o que eu estou a fazer. Eu não consigo correr mais. Eu estou gordo. Oh, credo. Alucinações. Cogumelos. Eu acho que foi da bilha de gás dentro da estação. Eu acho que nós inalámos demasiado gás. E agora estamos com uma ganda moca nos cornos. Como é que o deixaste cair? Nós estávamos a correr literalmente com ele. Olá vizinho, está bom? Há aqui alguma coisa que eu possa furtar? Estava lá um barril. É vosso. Está em vosso nome. Eu acho que tenho que ir lá dentro. Se a porta estiver aberta. Boa noite. Boa noite. Está bom? Vizinho. Onde está todo mundo? É uma boa pergunta. Mas eu não sei responder. Desaparecimentos continuam. O medo continua a aumentar em Dormont. Após a notícia do desaparecimento de mais um residente da vila, Lloyd Eldridge, de 62 anos, foi visto pela última vez a sair da estação ou dos Correios ao final da tarde. Os delegados do Sheriff e alguns voluntários efetuaram buscas no bosque, mas não encontraram nada. Uma fonte anónima disse-nos que um grupo de homens com olhos brilhantes havia sido vista nas proximidades dos Correios na hora do desaparecimento. Ao ser confortado com essa afirmação, o Sheriff Matthews afirmou que não há motivo para alarme e que histórias fantasmas são para crianças. Aparentemente são reais, Chef Matthews. Uh, hambúrgueres. Ah, pois não? Estavam a ser perseguidos por sombras com olhos estranhos e que têm machados e sei lá mais o quê? Não quero ninguém ir para a cozinha enquanto esta questão dos desaparecimentos não estiver resolvida. Tranquem a porta quando fecharem o restaurante e liguem-me se precisarem de boleia. Jeff. Se calhar eles estão a ser usados bem nos hambúrgueres. Carne picada, carne porco que está a cara, carne humana nem por isso. Cima ou baixo, gamers. Cima ou baixo. Vamos lá ver cá em cima. Uh, está fechado? Ok. Preciso chegar à competição. Então, primeiro vamos lá abaixo ver se encontramos algo que nos possa ser útil. Talvez acender a luz. Oh, creme. Oh, creme. Estava perto. Há luz fora, mas algo está bloqueando a janela. Yeah, 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 ok. Assalto à biblioteca. O número desconhecido de pinturas e outras peças de arte foram roubados ontem à noite da biblioteca de Dormund. Fontes oficiais afirmam que os ladrões conseguiram entrar no edifício através das escadas de emergência laterais. O Sheriff Matthews recusou-se a responder. O Sheriff Matthews parece ser um gajo bem super, mas super incapaz de fazer o seu trabalho. Ah, eu acho que era só isso que estava a tapar aqui a luz da cave. É uma caixa. Domem lá a vossa caixa! Vou lá ver se eu consigo agora entrar lá. Talvez eu tenha que acender alguma luz que exista na cobertura. Para podermos passar para a biblioteca. Isto é tudo muito gira a luz poder passar, mas eu realmente não sei o que é que anda à procura. Chegar à cobertura do restaurante é a única coisa que me diz, mas a coisa lá em cima está fechada. Uh, uma caixa. Deixa lá ver se existe alguma coisa nesta gaveta. Deixa cá tirar estas caixas do caminho. Bacana, fica lá com a tua caixa, ok? Não preciso dela. Uma chave, uma chave dá sempre jeito. Chave usada, muito bem, muito louco. Acende lá aqui a luz. Eh, eh, eh. Ah, pois é, pois é. Não dá para virar isto, pois não, para o lado da... Por acaso, só para virar para o lado da biblioteca, pois não, não, não dá, não dá. Era bom a mais, mas infelizmente não vai dar, gamers, não vai. Mas não há crise, nós temos uma luz. Tem que haver alguém na biblioteca. Já sabemos disso. Tem que entrar naquele bairro. Ok. Nós sabemos que ela foi roubada pela escada de emergência lateral. É para essa mesma escada de emergência que nós vamos. Será essa a mãe? Não sei. Oh, crê. Eu estava nas chamas. Ele estava a dizer se eu conseguisse chegar às chamas. Eu estava literalmente ao pé das chamas. Oh, crê. Está aqui uma bengala. Está aqui uma bengala. Ah, não fui a tempo. Ok. Existe ali um objeto escondido que é para poder puxar as escadas, calculo eu. Mas fazer isto, bem... Ok. Tenho a bengala. Pelo visto o jogo quis me dar bem. Agora, onde é que eu uso a bengala? Aqui. Ok. Corre, corre. Oh, crê. Eu falhei as escadas. Como? Como é que é que eu falhei as escadas? Que animal. Eu gostava que ela se fosse embora daqui de uma vez. Mas a porca suja não quer sair embora. Ok. Agarra lá a bengala. Ok. Agarra a bengala. Ele demora um bocadinho às vezes para agarrar logo os ítems. Anda, 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 anda. Puxa lá isso. Ok. Ok. A primeira. Nunca falhei. Nunca, nunca. Puxa, mas é isso para cima que é para ela não subir. Mas não. Não quer fazer. Ok. Estamos na biblioteca. Não sei. Não interessa. Fecha tudo o que é porta. Fecha tudo o que é porta. O resto não interessa. Não faz mal. Temos que investigar a biblioteca porque alguém está a queimar livros. Porque... Vamos aqui ajudar. A lareira. Ok. Que é para podermos ter luz. O que é que se passa para... Uh, mais um documento. O que é que este documento diz? As almas são como os quadros. Às vezes uma linda tela esconde uma verdade sombra. Bria. Uh, fixe. Tragédia em Dormund. Dormund fica em choque há um ano atrás quando surgiram as notícias do acidente. Zanika Krizil. A jovem passeava na sua bicicleta perto da acerração. Quando caiu do penhasco, a Nika deixou-nos a ter a idade de 13 anos. Paz à sua família. Aquela miúda ali não parecia ter 13 anos, homem. Então, tudo isto só para ocultar um papel? Porque aquela porta não abre. E não há mais nenhum quadro que eu tenha visto que eu possa interagir. Bem, não que eu tenha experimentado os quadros, mas... Ao menos temos esta informação, só que não posso fazer mais nada com aquela porta. Como eu tinha sido? Está lá gente embaixo. Ah, não posso sair. Será que eu tenho que ir mais para... Olá Nika. Há 13 anos, aparentemente. Anika, você está morto? Há quanto tempo tempo? O que significa isso? Nós estamos mesmo a ver fantasmas As velas estão numeradas As velas estão numeradas Eu só vi uma vela numerada Número 2 Que idade é que eu tinha? Correto A resposta é 13 Não é? Não, não, não Deixa de me perseguir Por favor Eu não quero nada contigo Mãezinha do céu Deixa lá ver se eu consigo fugir Esta velha badalhoca Que me anda aqui a perseguir Ok, consegui fugir dela Não estava à espera de conseguir fugir dela Mas consegui fugir dela Ok, então Nós queremos acender a vela 1 e 3 Qual é que era a 1 outra vez? Era esta aqui Ok, 1 E qual é a 3? Era ali aquela Não é assim? Eu estava 13 quando morreu Ok, boa Talvez isto Abre a porta Qual a porta? Eles começam a fazer estes barulhos estranhos Eles começam a fazer estes barulhos estranhos Será? Ah, caramba Não Será que é aquela porta? Ou é a porta lá em baixo? Será a porta lá em baixo? A porta da idade dela? Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos aqui fugir à... Uh, fixe Acho que isto vai abrir a porta Para nós agora está ali um monte de tijolos Oh Ok, bom para ti Uh, onde é que é a saída outra vez? Por que é que isto voltou-me a levar para cá? Oh, isto mudou, gamers Isto mudou por completo Ok, a velha está ali Ok, velha Para que lado é que tu vais? Conta-me lá Mostra-me a luzinha da tua cabeça para eu saber Ok, já vi o teu cu Tchau Não, não, não Oh, creio, está fechado Está fechado Isto é um labirinto Isto é um labirinto autêntico Ok, bora lá Abandona, abandona a velha Corre, 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 corre Corre, desgraçado Corre, 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 corre Pumba Yeah Não me interessa Uh, conseguimos fugir da velha gorda e feiosa Querida, cheguei É Talvez Tu viste os roubos e as tochas por isso? Das Ash, o demónio de vingança Também conhecido como o senhor das trevas As origens de Das Ash não são claras Algumas escrituras dizem que ele era um anjo caído Outras afirmam que foi criado em Avernos As regiões infernais, o submundo Sempre foi atraído por injustiças Especialmente pela morte de inocentes Quando isso acontecia Das Ash tinha especial prazer em castigar os culpados Lentamente ia brincar com as suas emoções Ao mesmo tempo que as encurralava numa área fechada O curioso é que ele não julgava os culpados De acordo com as escrituras, Das Ash escolhia sempre alguém para decidir qual seria o seu destino Será que nós somos os culpados ou nós estamos a ser castigados pela traição da nossa esposa? Tudo isto deu-me informações do Das Ash Mas não me deu realmente mais nada aqui dentro Não há mais nada que eu possa fazer ou interagir Ah, está uma porta Mas gamers, eu vou ficar por aqui em Doze O Remain Um joguinho de terror que saiu Hoje, no dia em que eu estou a gravar No Game Pass Tem algumas coisas interessantes Não diria que vai ser aquele jogo Mais assustador que está por aí Mas é um joguinho impressionante Um joguinho que eu estou a gostar de jogar Não gosto tanto de andar a correr Da mamalhuda e não poder defender Mas tirando isso gostei bastante O que é que achaste do vídeo e do jogo? Diz-me nos comentários Eu adoraria saber Não te esqueças de ver os links Afixados no comentário ou no topo da descrição Deixa o teu like se acabaste por gostar do vídeo E subscreve-se se fores aqui novo Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso, gamers, continuem a jogar